E venho do fundo do mar, venho da luz que eu sou. Entre algas vivi, só sei estar aí, no meio de corais sem dor. E rindo do fundo do mar, hoje eu sou o dia todo. E rindo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo. Diz-me que oito na prova do mar. Entre o vento sofre o céu, e não cumpro em qualquer lugar. De novo vai no lugar, de escola estás de pensar. De novo quero encontrar-me que vai desta estrada da vida. Entre algas vivi, só sei estar aí, no meio de corais sem dor. Entre algas vivi, histórias de ti, de como se não estés de novo. Mas eu talvez escolhi o melhor de ti, lembro comigo que brilhará. Entre algas vivi, só sei estar aí, no meio de corais sem dor. Por um poeta que vamos a dar Por um poeta que vamos a dar Por um poeta que vamos a dar Esta estrela deu uma doce armadilha É o seu turno, galera! Ok? Sing along with me, agora! La 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 la... Come on! Come on! behave! Jiu o meu. Aplausos